Olá pessoal, tudo bem? Então, embora com retardo, eu venho aqui comentar com vocês a resposta do enquete que eu fiz outro dia lá no meu stories e a questão era o seguinte, servidor público que durante parte da sua vida trabalhou exposto a gente nocivo na administração pública, pode levar, pode carregar esse período lá para o regime geral de previdência social, no caso INSS, e converter esse período especial em tempo comum para fins de aposentadoria? Sim ou não? Olha, a aposentadoria especial do servidor público está prevista lá no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, que prevê que o servidor público que trabalhar exposto à atividade especial que lhe prejudique a saúde ou integridade física, terá direito à aposentadoria especial nos termos da norma regulamentadora. Norma regulamentadora essa que jamais aconteceu. E para suprir essa omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal edita então a súmula vinculante 33, que estabelece que ao servidor público, nessas circunstâncias, deve ser concedida aposentadoria especial nos mesmos moldes daquela concedida ao segurado vinculado ao INSS, no caso, regime geral de previdência social, inclusive com observância da mesma norma, do mesmo ordenamento contido lá no regime geral de previdência social. Agora, vamos supor que o caso, por exemplo, seja de uma pessoa que necessite de trabalhar 25 anos exposto a agente nocivo, mas ela só tenha trabalhado ali, vamos supor, 24 anos e 10 meses. Ela vai poder carregar esse período lá para o INSS e ver ele transformado em tempo comum para fins de aposentadoria? Olha, embora eu tenha visto algumas decisões isoladas a respeito, eu confesso que eu não sei o entendimento de todas as turmas nossas aqui de Pernambuco, mas de algumas eu sei, algumas eu sei, e o entendimento sempre foi de negar esse reconhecimento e o fundamento para a negativa, segundo as decisões, os acordos, se fundamentava no artigo 40, parágrafo 10 da Constituição, que veda qualquer contagem de tempo fictício de contribuição. E ainda se usava como fundamento para o negativo o artigo 96, inciso 1º da Lei nº 8.213. Até no próprio Supremo, esse entendimento, essa lógica era do tudo ao nada, então se se trabalhasse todo o período em completude, teria-se direito à aposentadoria especial, mas se não fosse por completo, não. Esse tema, então, chegou ao Supremo, foi reconhecido a repercussão geral e gerado o tema em 942, que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que deve sim ser reconhecido, esse tempo deve ser reconhecido no regime geral de previdência social para fins de conversão e concessão da aposentadoria do requerente. Eu não sei se você já teve casos assim, mas eu gostaria de saber, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente, muito obrigada pela participação, forte abraço, tudo de bom!